E a imagem único balum vai ter a líder nacional, Xanana Guzmão, no padre Hermínio Gonçalves, presta a declaração no Tribunal Distrital Dili, no Darsá Simba Caso, publicação relatório Comissão de Justiça no Paz, e a sexta semana. E a lorona, padre Paróquia Becora, amo Domingos Mauvere, Hamuto Kosarani, no nosso Labaricus e Paróquia Becora, Hacatama e Recinto Tribunal Distrital Dili, Lourinho Cruz, Panfleto Botida, no nosso Poster Balum. Ação Neto Iramu Mauvere, numa ação protesta para o Tribunal Distrital Dili, nebeharu a carta notificação de julga arcebispo Dom Virzilio no dar criminoso ida. Mólox, anona Guzmão, no nosso padre Hermínio, presta a declaração, e a sala julgamento, amo Mauvere, preside Reza Terço, Hamuto Kosarani Balum, e recinto o Tribunal. Sanana Guzmão, e a bíba, neha quebesikan, Hamuto Kosarani, no amo Mauvere, acompanha Reza Terço. Querido Santos, Jacinto Fuka, Ziamen.